Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Empório Decorações. Criatura, prestem bem atenção. 13 horas e 30 minutos, começa mais um Tá Aí Para Todos, na tela da Band. O nosso tema de hoje, medo de falar em público. Meus convidados, o Leandro Gulo, ele é instrutor de oratória. Patrícia Tadeu, a nossa fonoaudióloga delícia, que tá sempre fazendo o fervo acontecer aqui nos corredores, nas salas da Band, entendeu? E Cláudia Castilho é a psicóloga. Tadinha, vai ter que tratar de várias pessoas que não batem bem da cabeça aqui nessa emissora. Olha só, gente. Ontem foi dia nacional do livro, por isso eu quero mostrar para vocês, olha só, uns livros aqui que eu ganhei. E ontem, pelo tempo, não deu tempo de... o tempo muito corrido, não deu tempo de apresentar. O Presente de um Demônio, que é da Thalita Abreu. Vou mostrar aqui na 1, ó. Puxa aqui para mim, fazendo favor. Olha, tá vendo? Então, ó, tem esse livro aqui, que é uma dica para vocês lerem em casa. Tá chegando aí um feriado. Tem esse livro aqui que eu acho super importante, que é do Cleiton da Silva Bezerra e do Giovanni Celso Agnoletto. São os organizadores desse evento também, que é Pedofilia, Repressão aos Crimes de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É uma opinião de um delegado de polícia. Então, ó, gosto também. É uma dica para vocês aqui. Puxa aqui de novo. Tá bom? Ó, você que vai ficar aí no finalzinho de semana em casa. E mudando, mudando o segmento. Olha que chique isso daqui, ó. Fazenda Santa Eufrásia. A restauração de um patrimônio. Olha que chique, gente. É de um primônio que eu vou até abrir aqui no meio para vocês verem assim a parte de trás, a contra capa. Olha isso aqui, que luxo. Olha, eu amei isso. Olha, já até comecei a ler um pouquinho também. Na verdade, quem ganhou foi o nosso diretor, o Diego Carvalho. Eu roubei dele para eu poder ler, entendeu? Depois eu entrego. Daqui uns dois anos, ele já perdeu. Eu já tenho a conta de que ele vai estar comigo. Eu não vou devolver mais, tá bom? Olha só, você de casa que quer mandar um abraço, então a sua sugestão de pauta para o nosso programa, é muito fácil, criatura. Anota aí nosso número, 974026805. E tem também o nosso arroba, tá aí para todos, oficial. Tá bom? Tem um recadinho e já uma pergunta lá no telão. Então, faz favor, me segue aqui, que eu já quero saber desse fervo. E, infelizmente, a gente tem que dar umas notícias que a gente não quer. Olha, mas esse telão, ele adora me gongar, gente. Olha que inferno isso, gente. Presta atenção. Olha, você vai e ele fica fazendo graça com a minha cara. Então, gente, olha só. Não é de praxe do programa dar esse tipo de notícia. Não gosto, não gosto. Mas como não falar dessa pessoa que é meu amigo para mais de 30 anos? E ele é tão... Ele foi... A sua passagem por aqui foi de tanta luz que ele escolheu um dia totalmente maravilhoso como o de hoje, ensolarado, para fazer a sua passagem. Foi o falecimento dos maiores cabeleireiros que eu conheci na face da terra. É, Toninho Trocades, um dos maiores profissionais de beleza da nossa região. Então, foi vítima de um infarto hoje e fez a passagem, tá bom? Então, os familiares, vai ficar o quê? A eterna saudade e, principalmente, o legado de um profissional. Todos os profissionais que passaram pelas mãos desse rapaz para aprender alguma coisa na vida, todos eles estão bem sucedidos. Ele realmente foi um mestre na técnica de cabelo, tá bom? A família, então, um beijo Trocades. Vai com Deus, tá bom? Você merece. Olha aqui, ó. Nós já temos aqui uma pergunta. Olha só, já começa aqui, o Gulo. Olha só. Boa tarde. Pergunta para o entrevistado Leandro Gulo. Tenho uma apresentação em inglês para um grupo de estrangeiros alemães. Como devo me portar nessa ocasião? É o Alex Nogueira, da Cidade de Volta Redonda, e que eu já agradeço a sua participação pelo nosso zap. Já responde aí. Vamos logo. Bom, realmente, para uma apresentação com estrangeiros, eu recomendo sempre o seguinte. Uma postura mais serena, mais tranquila, porque o que a gente é de falar com muito gesto, querer abraçar o outro, eles já não são. Então, quanto menos movimentos corporais você fizer, ficar mais estático e concentrar mais na fala, é muito melhor para chamar atenção. Uma dica de ouro. Observe o comportamento dessas outras culturas. Procure assistir vídeos, palestras de pessoas que são, no caso dele, alemães, para ele mais ou menos sentir o feeling. Como é que é a movimentação de palco? Como é que é o olhar? Inclusive, é o seguinte, sempre olhe. Sempre olhe as pessoas quando a gente conversa, quando a gente palestra. E é o que a gente menos faz. A gente vai falar sobre isso. Agora, deixa eu sentar aqui, vem cá, deixa eu sentar aqui, que eu vou fazer, vou emendar essa pergunta. Olha só, eu não sei, não sei, não sei se ele quis colocar ali também, que ele é inglês. Ela é tida como uma língua universal. Então, ele pode fazer essa apresentação totalmente, ele não tem obrigação nenhuma de falar alemão, até porque quem é o visitante, quem tem que aprender a língua do país, é quem está chegando. Ou eu estou errado? Não, eu entendo, mas se ele foi convidado para falar em um evento, provavelmente quem organizou já disse para ele, olha, vai ser todo em inglês, ou todo em português, ou você pode mesclar o que você quiser. Então, ele já vai sabendo, acredito que seja o caso dele. Mas não há uma obrigatoriedade. Mas é interessante você se atentar, quem te convidou, o que ele está querendo, na verdade. Ah, então tá, mas ainda bem que não é obrigatório. Agora, vamos aqui então a sua pergunta, que você já estreou ali no telão. Olha só, eu vou começar te perguntando, existem mesmo técnicas que ajudam a superar o medo de falar em público? Sim, existem, gente. Todo mundo pode falar em público, e falar bem em público. E, inclusive, tá aí, falar é uma arte que nos revela. Quando a gente fala, a gente se mostra para o outro, porque quem aqui nunca viu alguém e falou, nossa, a pessoa parece isso, parece aquilo, e quando a pessoa abriu a boca, você, nossa, criatura, fica quieto, não fala nada não, porque já te deixou até mais feio. Então, existem técnicas para, assim como a gente se veste bem, pode se apresentar bem para o outro, a gente pode falar bem e mostrar o melhor da gente. Então, segura aí, que por falar isso e falar, eu tenho um recadinho aqui que chegou. Olha só que chique, sabe o que é, gente? Olha, estoque atacarejo. Atenção você de Barra do Piraí, Vassouras, Valença, Três Rios, Paraíba do Sul. Cidades do Eixo de Volta Redonda. Já começou o show de ofertas estoque atacarejo. Confira as promoções, prestem bem atenção. O Ativi Plus, acima de 24 unidades, por sabor, ainda separado por sabor. Ele vai sair a 49 centavos. Você acha que acabou? Não. A batata palha é uma chips tradicional, 110 gramas, R$ 2,99. Tá bom para você? Café favorito tem lá, de 500 gramas, R$ 8,98. Cerveja Império Puro Malte, a lata de 269 ml, R$ 1,99. Não se esqueça, criatura, se beber, não dirija, tá bom? Guaraviton, R$ 1,69, acima de 12 unidades por sabor. Tá bom assim, criatura? Peito de frango congelado, por apenas R$ 5,99. Somente a caixa fechada, tá bom? Não acabou. Tem o bacon pif-paf, R$ 14,90. O quilo também. Presunto, seara, peça inteira. Nossa, gostei disso. R$ 14,90 o quilo. Tudo isso e muito mais somente no show de ofertas, da onde? Do estoque atacarejo. Tá bom para você? Estoque atacarejo, qualidade, preço justo e sua família em primeiro lugar. Sabe onde fica? Rua Washington Luiz, número 210, no bairro Dom Bosco, na cidade de Volta Redonda. Tá bom assim para você? Criatura, eu vou para o intervalo, vou tomar assim um cafezinho capital e eu volto com muito mais. Está aí para todos aqui na tela da banha. Tire as suas dúvidas pelo nosso zap. Fui! Vivemos a busca pela boa saúde, qualidade de vida e longevidade. Os avanços na medicina estão cada vez mais ao nosso alcance. O LABEX realiza exames através de equipamento de alta resolução com laudos realizados por médicos especialistas. Para o LABEX, o nosso maior objetivo é atender com qualidade, juntando tecnologia, atenção e carinho à precisão dos nossos exames. LABEX, a serviço da vida. Atenção eleitor de Coatiz, a biometria agora é obrigatória na sua cidade. Quem ainda não fez o cadastramento tem até 1º de dezembro para realizar o procedimento ou terá o título cancelado. O atendimento está sendo realizado no cartório eleitoral de Porto Real, localizado no edifício do Fórum, na rua Hilário Ettore, 378 Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite. Você deve levar um documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência atual. Se tiver o título de eleitor, leve também. Evite filas, agende o atendimento pelo site do TRE do Rio de Janeiro. Não perca seu título, garanta seu direito de votar. Descubra toda a velocidade da internet ultra banda larga com o Power Wi-Fi Sub-Seat. A nova tecnologia de dupla transmissão Wi-Fi que faz sua internet voar. O Power Wi-Fi é mais velocidade, mais potência e maior alcance de sinal. Para você conectar tudo ao mesmo tempo com qualidade Power. Sub-Seat, agora com o Power Wi-Fi. Conectar você é nosso maior compromisso. Mais investimentos na saúde. A Prefeitura de Três Rios está entregando novas e modernas unidades básicas de saúde nos bairros. A Prefeitura já inaugurou as unidades dos pilões, Morada do Sol, Boa União e Rua Direita. São milhares de famílias com atendimento digno e saúde de qualidade. Prefeitura de Três Rios. De mãos dadas com você. Estamos de volta com o Taí para Todos na Tela da Band e eu tenho uma notícia delícia para você. Ó, tá vendo esses produtos aqui? Gente, café capital, criatura. Tem o de 250 e o de 500 gramas no tradicional. Você acha que acabou? Não, porque tem o de 250 e o de 500 também do extra forte. Tem o vácuo tradicional, o extra e superior. Tá bom pra você, criatura? Café capital de 100 gramas. Tem também. E o famoso caputino que está fazendo o maior sucesso. Tá bom pra você? O café capital você encontra nos melhores supermercados, padarias e mercearias de todo o estado do Rio. É só procurar. Sabe por que o café capital já invadiu todo o estado? É simples assim. Café capital. Bom mesmo é café capital. Por isso que eu e meus convidados estamos fazendo aqui uma bela de uma entrevista e saboreando essa delícia que é café capital. Tá bom? Segura aí. Olha só. Tem uma pergunta aqui pra você e aqui, minha fono. Algumas pessoas têm medo, vergonha porque dizem que não gostam da voz. Por exemplo, eu acho que eu tenho uma voz de taquara rachada, mas eu nem ligo. Tem como a gente melhorar essa voz? Coisa que às vezes o apresentador não consegue chegar nas suas consultas marcadas aqui na emissora. Você tem algo a dizer sobre isso? Então, primeiro eu quero agradecer a presença por aqui. E eu acho que voz, independente de ser fonoaudiólogo ou não, voz é identidade. A identidade daquela pessoa, ela carrega seu carisma, ela carrega a sua identidade. Então, ser bonita ou ser feia, agradar a uns ou agradar a outros, sempre vai ter um pouco dessa diferença. Agora, o que a gente não pode é ter uma voz doente. Uma voz que... uma respiração mal colocada, uso de ar de reserva, que é aquele último restinho de ar que a gente tem na parte inferior dos pulmões. Porque com o tempo, esse uso inadequado do padrão vocal vai gerar algumas compensações, tensões e doença vocal. Então, melhorar a voz sempre é possível. Melhorar a impostação, projeção dentro do ambiente e tudo mais. Porém, essa questão de preferência de voz é muito do público que você atinge, né? Você falou que a sua voz é a voz de taquara rachada. Você tem uma infinidade de fãs, uma legião de fãs. Então, ela é uma voz que serve muito bem a uma população e a um propósito. Ai, gente, adorei. Ai, ai. Você volta mais vezes? Volto. Ai, obrigada. Cláudio, é delícia. É um prazer recebê-la aqui. Olha só, gente, que delícia. A nossa amiga Sônia Moreira, que eu amo de paixão, recomendou por demais. Eu não vou, mas eu vou mandar uma representante legal da categoria, que é essa delícia aqui, Cláudia. Então, vamos de pergunta. Vamos lá. Esse medo é real? Ele existe? Não é frescura? Olha, a gente tá falando de glosofobia, que é esse medo intenso e que paralisa, de fato, a pessoa. Paralisa física e emocionalmente. Se a gente for buscar as raízes dessa paralisação, desse pânico, nada mais é do que os pensamentos que vão boicotando as potencialidades individuais. Todos nós somos dotados de um sistema que nos impulsiona para a vida. A comunicação, ela é natural do ser humano. Porém, se eu me boicoto, se eu olho só para aquilo que não tá tão evidenciado como potencial e eu acredito naquilo, eu vou reforçando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais a minha falta de potencialidade. Então, é o trabalho de olhar para dentro e entender como você interpreta os seus pensamentos e os seus sentimentos. Nossa, chique, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Bastidores, bastidores. Algumas situações levam as pessoas a elas saírem falando e sem filtrar alguma coisa. Tem uma ligação, alguma ligação da voz com o cérebro para a pessoa poder ter um mínimo de tempo e falar assim, respirar e falar isso eu posso, isso eu não posso ou ela não consegue? Quando ela dispara, você sabe muito bem de quem nós estamos falando, só não posso dar o nome aqui, ele dispara certas coisas na mídia e depois há um grande arrependimento. Tem alguma ligação a isso aí, Goulon? Eu acredito que é mais uma questão do estado emocional, trabalhar as emoções. Ah, então o emocional dessa pessoa, totalmente abalado, você sabe, né? A gente tem vários níveis de maturidade, tem ótimos profissionais que são muito maduros profissionalmente, mas às vezes emocionalmente não são tantos, dependem de outras capacidades ainda. Então, é um estado de se observar, concordo muito com a Cláudia, de você se observar, se ponderar e você, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, porque toda fala gera uma consequência. Então, se a gente está responsável por ela, eu sei o que eu quero falar e quero arcar com as consequências, ótimo. O grande problema é quando a gente fala e não arca com as consequências daquilo. Tem que arcar. Tem que arcar. Então vamos fazer o seguinte, olha só, nós temos o povo fala, nossa equipe foi pra rua e eu quero saber mais ou menos o que está acontecendo por aí com o medo dessas pessoas. Roda o VT pra mim. Tá aí, entre os vários medos que existem por aí, o medo de falar em público pode acabar atrapalhando a vida de muita gente. Mas será que todo mundo pensa assim? Todo mundo tem medo de falar em público ou não? Vem pra rua, vamos ver o que o povo fala. Você tem algum medo de falar em público? Então, medo em si eu não tenho, mas eu sinto bastante nervosismo quando eu estou próximo a muita multidão ou no palco com uma pessoa com atenção focada em mim. Tenho, sempre tive a minha infância, a minha adolescência toda, só que já venho trabalhando, já tem um tempo já isso. Sempre gostei de falar bastante, sempre fui uma pessoa bem comunicativa, então eu acho que essa inibição, acho que também, porque eu fiz teatro a vida inteira, fiz balé, fiz várias artes, então eu nunca tive medo do público em si. Ah, eu sinto, assim, nem é medo, é um pouco de vergonha, fico meio constrangido de falar em público. Conversa normal, a gente conversou aqui antes, mas nem falar em público, ou tiver uma plateia, ou tiver que fazer uma palestra, fico com medo. Você acha que isso acontece por quê? É falta de hábito? Você acha que aos poucos você pode ir melhorando? O que passa na sua cabeça? Então, já percebi que muitas pessoas têm bastante facilidade para estar conversando em público e tudo mais, mas acredito que seja mais falta de hábito mesmo. As pessoas estão, hoje em dia, algumas são muito tímidas ou muito introvertidas, mas acredito que a pessoa praticando isso, treinando bastante, ela consegue até desenvolver um pouco melhor esse nervosismo em público, né? Na escola, eu não tive esse incentivo de falar em público, então eu venho carreando, já tem um tempo, aí eu fiz agora um curso de oratória, que vem me facilitando e quebrando esse bloqueio em falar em público. Inclusive, quando vocês vieram, pedi a entrevista, a primeira coisa que eu fiz, eu aceitei. Ah, eu acho que é um pouco da minha personalidade, porque eu sou um cara mais tranquilo, mais reservado na minha, e um pouco de falta de praticar, né? Porque eu nunca fumo de praticar isso, então acaba que eu não tenho esse hábito de falar muito em público, porque no meio assim da equipe, igual nós trabalhando, eu converso normal. Qualquer pessoa chegar, eu troco ideia, igual a gente trocou aqui, mas assim... Juntou muita gente? É, juntou muita gente, fazer uma palestra com um monte de gente assim, coração de espada, que é nervosismo. Você já passou por alguma situação constrangedora de ter que falar e ficar com vergonha? Sim, até no meu TCC na faculdade, foi horrível, fiquei em pânico, então tive que realmente, hoje, eu vejo qual o problema disso. A gente não consegue se expor, e hoje a gente já está tendo essa facilidade de me expor. Já tentei já me expor realmente em público, ir no palco, falar com o pessoal, conversar um pouco, para ver se eu consigo estar lidando de uma melhor forma com essa característica de mim, né? Você acha que o fato de você ser um artista facilita muito na hora de se comunicar com as pessoas? Ah, sim, ajudou bastante. A arte, eu acho que ajuda bastante a pessoa a se desinibir e não ter vergonha do que as pessoas pensam. Porque, na verdade, as pessoas têm vergonha do que o outro vai pensar, do que ela está falando ou está pensando. Então, por isso que ela se esconde, está de uma máscara e fica com vergonha de se comunicar com outras pessoas. Tá bom, menino, eu quero mandar um abraço. Cadu, delícia, há quanto tempo eu não te vejo. Bom saber que você está bem. Olha só, gente, uma novidade da SumiCity, a empresa de telecomunicações com a melhor conexão para você. Agora vamos conferir o compromisso que a SumiCity tem realmente com a sua família. Roda o VT! Descubra toda a velocidade da internet ultra-banda larga com o Power Wi-Fi SumiCity. A nova tecnologia de dupla transmissão Wi-Fi que faz sua internet voar. O Power Wi-Fi é mais velocidade, mais potência e maior alcance de sinal. Para você conectar tudo ao mesmo tempo com qualidade Power. SumiCity, agora com o Power Wi-Fi. Conectar você é nosso maior compromisso. Então você que mora na cidade de Resende, já pode ligar agora para o número 103-53 e assinar a internet de 160 megabytes com Power Wi-Fi. Dá onde? Dá a SumiCity. Tá esperando o que, criatura? Liga aí 103-53 e contrate uma internet de ultra-velocidade da SumiCity. Sabe por quanto? Por 99 reais e 90 centavos. É uma super promoção. Internet de 160 megas por 99,90 só na SumiCity. Ligue agora, 103-53. Eu vou para o intervalo e na volta nós vamos comentar sobre esse VT que nós assistimos. Segura aí, dá um tapa no fígado, ó. E volta correndo para me ver aqui na tela da Band. Obrigado. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo Seletivo Medicina 2020. Acesse unifoa.edu.br barra medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. Criatura, prestem bem atenção. A Soft Purificadores de Água trouxe a solução para você que gosta de beber água gelada e purificada com praticidade e economia. Acabe com esse abre e fecha da sua geladeira e se troca a troca de garrafões e tenha certeza que água 100% pura, totalmente livre de cloros e impurezas. Está bom para você? A Soft também encontra, olha só, você pode encontrar lá máquinas de gelo e bebedouros especiais de uma grande variedade de filtros e elementos filtrantes. Soft, sulfo e iminência em volta redonda no bairro Rechaterrado e agora no Retiro também. Embarra Mansa no Novo Royal, aqui no bairro Saudade. E em resenha de pertinho, aliás pertinho mesmo, ali logo no calçadão, está bom para você? Anota o Televendos para você não se perder. 24, 30, 26, 47, 15 e ainda tem o famoso Zap, que é o 24, 981, 56, 0, 1, 4, 9. Soft, garantia de qualidade e confiança, cuidando da água que você bebe, está bom para você? Olha só, eu recebi um monte de abraços e pergunta aqui, segura aí que eu vou para ali, para a gente fazer esse fervo aqui. Vamos lá, acho que quem mandou aqui. Primeiro, a Sandra Helena do bairro Roberto Silveira de Barra Mansa mandou para a gente, boa tarde, como sempre, enquetes maravilhosas e inteligentes de grande ajuda para muitas pessoas. Adoro, eu que adoro a sua audiência, obrigado. Viviane de Angra dos Reis, pergunta para o Leandro, como devo apresentar o meu currículo ao falar em público e qual o tempo ideal para essa apresentação? Mas não responde, sabe por quê? Tem mais abraço aqui, segura aí para você responder. A Maiara Eduarda de Volta Redonda, assisto vocês todos os dias, amo seu programa, mando um beijo para mim e para a Kelly. Beijo para vocês, criatura, obrigado pela participação. Tem mais, a Márcia da cidade de Irajá, olha Rio de Janeiro, boa tarde, que o sagrado lhe deu sempre luz no caminho, o programa está maravilhoso, como sempre. E agora, responde aí para a gente. Ah, não pode responder, tem abraço para o seu pai, o seu Francisco, assiste o programa, está aí para todos, todo dia. Foi aonde, ó, ele ficou conhecendo aqui o nosso produto, não foi isso mesmo? Foi isso mesmo, um grande abraço, pai. Isso, olha, pai, eu estou aqui na Band, fala, criatura. Pai, estou aqui na Band, pai. Isso, lógico. Responde aí. Bom, vamos lá. Olha, uma dica de ouro. Hoje está muito comum o quê? O pitch, que é essa fala curta de 30 segundos, 1 minuto. Então, quando você for apresentar o seu currículo, a empresa já leu, já conhece o seu currículo. Então, o que é interessante? Quando eles falam, apresenta o seu currículo para a gente, ele quer ver como é que você se porta, como é que você lida ali na hora. Então, procure destacar coisas da sua rotina, do seu currículo, que tenham a ver com o ambiente da empresa. Se é uma vaga, por exemplo, se é uma vaga que vai demandar um profissional mais focado, que não tem muita relação interpessoal, então, nessa apresentação, destaca hobbies como leitura, esportes individuais, claro, se for em verdade. Mas coisas dentro da sua vida que reforcem o quê? As qualidades da vaga. O que acontece é que a pessoa chega lá e quer contar a vida, onde nasceu, as férias da fazenda. Isso não vai rolar. Cláudio, olha só, meu amor, o medo de errar pode atrapalhar a fala? Sem dúvida nenhuma. É mais do que o medo de errar, é o receio do julgamento alheio. Então, você faz uma leitura mental e você já vai preparado para ser sabotado, quando, na verdade, você é que está se auto-sabotando. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, óbvio, se preparar. Você não vai fazer uma apresentação sem ter estudado, pensado, avaliado sobre como se apresentar. E depois, você vai questionar esses pensamentos automáticos sabotadores. Eles, de fato, são reais? Na maior parte das vezes, nunca nunca tinha. Então, o que eu posso fazer para transformar esses pensamentos em algo que vai me impulsionar? E não que vai me deixar mais retraído. Senão, tudo por água abaixo. Senão, nada acontece. Beafono, olha só, o que fazer quando a pessoa perde a voz durante a fala por um nervosismo? E aí, sai de cena ou dá um tempo? Fala, fala, faz esse fervo aí. Se perdeu a voz, tem que sair de cena. Não dá para fazer aquela... Não dá. Não dá. Não dá. Não tem jeito. Se leva mudo. É. Retropeço. Isso que a Cláudia está falando é interessante mesmo, porque essa auto-sabotagem, né? Quem é responsável por essa área é o sistema nervoso autônomo. Então, quando você está diante de uma situação de perigo, de medo, né? E trava a voz, é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Porque como você entrou num estado de pânico e de medo, ele aciona um mecanismo de proteção. Cancelando a sua voz, porque se ele cancela a sua voz, ele cancela o perigo. O perigo não é falar. O risco não é estar exposto a julgamento. Então, ele cancela a voz. Então, é do sistema nervoso autônomo. Então, existem mesmo alguns exercícios. Fazer roteiro daquilo que você vai falar. Exercícios respiratórios, de relaxamento, de alongamento. Aí chama fome. Exatamente. Muito importante. Exercício tem que ser orientado, porque senão pode machucar. Olha só. Sabe que o nosso tempo é curto? Sim. Então, acabou. Ah! Prazer. Vamos, mas nós vamos montar mais uma outra matéria. Com certeza. É longo. É longo, tá bom? Vamos fazer esse ferro. Olha só, você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça que amanhã, 13h30, tem um compromisso marcado com quem? Tá aí para todos aqui na tela da Band. Que o sagrado transforme a sua tarde belíssima, como foi a nossa aqui, tá bom? Obrigado pela audiência. Até amanhã. Beijo no corpo. Que a alma agradece. E a voz também. ting. E atuja. E até amanhã. E até amanhã. E atuja. E atuja. E atuja. E atuja. E atuja. Tchau.